Bom dia pessoal, seja bem-vindo em mais um vídeo do canal Vida de Pastor. Hoje é sexta-feira, 4h16 da manhã, vamos começar as atividades agora, viu? Aí peguei uma bolacha aqui, uma bolacha e um leite, para aguentar até a hora do almoço. E estamos aqui, no dia de hoje, quer ver? Sexta-feira, dia 22 de novembro, beleza? Vamos ver se toca uma corrida agora, às 4h17 da manhã. Pegando uma corrida, a gente volta com vocês aí. Acabei de pegar uma viagem aqui. Uma viagem com a Natália aqui. Está longe para buscar, mas agora são 4h30. Vou fazer essa viagem aqui, beleza? Vou zerar a trip aqui. Essa viagem aqui é R$1,00 km. Mas como é de madrugada, vou ter que fazer. Para quando chegar o horário de pico, a gente está fazendo corrida aí, escolhendo, beleza? Vamos lá. Aí, já estou perto aqui da Natália, passando aqui na rotatória da entrada da cidade. Dá uma olhada aí, ó. De madrugada. A rua está livre. Estou um KM aqui da Natália. 4h41. Vamos comigo aí na primeira viagem. É bom você dirigir na madrugada? Você não tem trânsito nenhum, entendeu? Não tem trânsito nenhum. E até o horário de pico dá para você fazer um dinheiro legal. Estou chegando aqui perto. Está logo aqui na frente. A R$600,00 metros. Daqui a pouco a gente volta aí, valeu? Eu fiz aquela viagem lá de R$12,00. E agora eu peguei uma viagem de R$22,00. Então, valeu a pena acordar a R$4,30,00. E detalhe da última corrida. Esse horário aqui é certeza, cara. Que às vezes você vai pegar alguns passageiros que... Que na verdade não vão dar trabalho. Mas eles estavam bêbados. Era um casal, entendeu? Aí ficou pedindo para mim colocar rádio. E começar a trocar de estação, entendeu? Ah, coloca num... Vai trocando de estação aí para a gente curtir uma música. Aí... Essas coisinhas aqui eu sei que não atrapalham. Que nem para mim... Eu sou tranquilo, entendeu? Eu não ligo muito. Mas tem motorista que já não gosta, entendeu? Aí... Essas coisas que de madrugada você encontra. Mas nada que atrapalhe o seu serviço aqui no interior. Aqui é tranquilo, entendeu? Mas é isso. Eu queria falar isso para vocês aí. Valeu? Voltando com vocês aí. Eu fiz aqui... Cinquenta e cinco e quarenta e nove. Seis e dezenove agora. Em quatro viagens. Estou parado aqui. Aqui no feital. Estou esperando uma viagem. Conseguindo eu volto com vocês aí. Os dois aplicativos estão ligados. Está vendo? Eu vou aproveitar e vou tomar um café aqui. Aproveitar que parou as viagens para depois continuar. Agora são dez para as oito. Aí caí numa corrida de um e trinta e dois. Não vou fazer não. Para ganhar seis reais. Aí eu já bati a meta aí de noventa e seis e onze. Dez para as oito. Resultado legal, né? Também acordei cedo hoje. Essa aqui não compensa não. Um real km. Vamos aguardar uma melhora aí. Vou ligar nove e nove também. Quem sabe... Não aparece uma boa aqui na nove e nove. Continuar online. Voltar e ficar online. Vamos ver. Hoje é sexta-feira. Está legal, hein? Acabei de fazer uma viagem aqui para o shopping. De dezessete reais. Estava lá no feital. Vim para o shopping. Dezessete reais. Olha lá no fundo lá. Estou no estacionamento do shopping aqui. Ticket. E... São nove horas. Já bati a meta de cento e cinquenta e seis reais. Muito bom, né? Muito ótimo. E hoje eu tenho um particular dez e dez. Tenho um particular de cinquenta reais. Então, o que eu priorizei hoje? Fazer o tanto de dinheiro que eu pudesse até dez horas. Tanto é que hoje eu não priorizei muito o KM. Que eu fiz cento e cinquenta e seis reais em cento e quarenta e três KM. Porque eu vou fazer um particular aí de cinquenta reais. Porque se eu ficasse escolhendo muita corrida, eu vou estar trabalhando até dez horas só. Aí eu ia pegar poucas corridas. Então, eu peguei e fui fazendo corrida, corrida. Tanto é que eu já fiz doze corridas pela Uber. Doze corridas, cento e cinquenta e seis reais. Tá bom? Então, aí tá dando um e vinte o KM mais ou menos baixo. Mas pelo menos aí a minha meta diária já tá batida. Duzentos e seis reais com cinquenta aí que eu vou fazer no particular. Então, aquela hora que eu mostrei pra vocês aí, que eu parei aqui no shopping. Eu não consegui nenhuma viagem. Aí eu falei, ah, vou aproveitar, vou comer um pastel aqui. Dá uma conferida aí. Comprei um pastel de carne seca com queijo. E uma splite. Agora eu tô aguardando chegar aqui. Aí, o pastel chegou. Dá uma olhada aí. A splite também. Tô chibata. Legal. Aqui eu já vou fazer o meu particular, que é lá pegar na rodoviária um rapaz. E lá no Araretama, ele tem que pegar uns remédios aqui em Pinda e depois voltar pra rodoviária. Entendeu? Então, eu já comi um pastel de carne seca com queijo. Mas eu vou ser bem sincero. Tava horrível. Sabe aquela carne seca que tava guardada há muito tempo? Nossa. Tava horrível. Infelizmente, agora... O pastel que é bom, você tem que comprar de queijo, pizza. Porque você vê que o ingrediente ali é... É natural, sabe? Que o ingrediente ali é na hora. Se for comprar esses pastéis de carne, frango... Pode ser que tá guardada há muito tempo lá. Nossa, horrível. Gastei R$10,00 à toa aí. Mas tá bom. Agora são 10 para as 10. Tô indo em direção lá à rodoviária, tá bom? Chegando lá na rodoviária, faço algumas imagens pra você. E depois se despedir que o vídeo tá quase chegando no final, tá bom? Fiz R$156,00 até as 9 horas. R$9,10,00 com mais R$50,00, R$206,00. Vou bater a meta aí com o particular. E depois eu volto com vocês aí, valeu? Aí, já estou aqui, ó... Na rodoviária pra fazer o particular. O irmão deixou aqui a bolsa dele. E ele foi no banheiro. Tô aguardando ele voltar aqui. E agora são... R$10,00 e R$6,00, ó. Ele ia chegar a R$10,00 e chegou um pouco mais cedo. Tá bom? Então é isso. Vou fazer esse particular aí. Eu acho que até meio dia eu termino ele. R$50,00, tá bom? Saindo aqui da rodoviária. Terminei a viagem particular, mas essa viagem não foi boa não, hein? Uma hora eu tô indo pra casa. Vou virar a câmera aqui pra gente conversar um pouco. Vocês viram aí que eu fiz o particular. Porém, eu peguei o rapaz 10 horas aqui. E eu entreguei ele agora. Entreguei ele de novo aqui. Uma hora da tarde. Por quê? Eu pego ele. Ele faz um bate e volta. Porque ele só vem buscar uns remédios aqui. Que o padrasto dele tá registrado aqui em Pindamonhangaba. Então os remédios são gratuitos. Porém, ele vem aqui. Eu levo ele lá. Ele pega a receita. E depois, a gente vai para o postão lá. Que é aqui no centro de Pindamonhangaba. Porém, aquele postão é lotado tem dia. E hoje foi um dia desses. E ele foi lá buscar o remédio. E ficou lá um bom tempo. Acho que ele ficou lá da 10h30 até agora. 2h30. E eu sempre cobro 50 reais dele. Entendeu? E ia ficar chato eu cobrar mais. Entendeu? Porque eu sou assim. Às vezes eu prefiro perder do que entrar em questionamento. Mas estou indo para casa. Os 50 reais que ele passou para mim. Eu já passei ali no posto. Coloquei 50 reais de etanol. Para mim trabalhar amanhã. Também o carro aqui já está abastecido. Está com 6 pontinhos. 6 pontinhos aí dá para mim trabalhar bem. Porque já tinha um pouco de etanol antes. Eu só coloquei 50 para amanhã. Eu já não tenho dor de cabeça. Então é isso. Do meu lado esquerdo aqui. Vou deixar o particular que eu fiz. Quantos que eu fiz na Uber. Hoje na 9.9 eu não fiz nada. Só na Uber eu trabalhei. Quanto tempo trabalhado. O importante é que... Eu também mantive o cliente, né? Foi um tempo perdido aí. Quem sabe na próxima vez não é uma viagem mais rápida. E eu estou com 50 reais garantido. Tá bom? Se inscreva no canal. Deixe o seu like se você está gostando. Dos nossos vídeos. Espero que... Que tenha... Espero que esteja ajudando você aí. Tá bom? Deus abençoe a todos. Até amanhã. Amanhã é sabadão.